Yo, zoonitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Um bom dia pra vocês. Não sei que horas vocês estão acordando, mas de qualquer maneira pra mim tá sendo um bom dia, porque eu acabei de acordar, né? Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre as notas de atualização 12.3, que saiu a prévia já. É uma atualização tanto quanto polêmica, e eu tô gravando esse vídeo pela terceira vez, infelizmente, porque ontem eu tava virado. E eu até tentei postar esse vídeo de noite, só que aí eu acabei indo dormir, deixei pra postar hoje mesmo. E, bom, vamos lá. O que eu tenho aqui pra falar pra vocês? Tem bastante novidade aqui, e a maior parte das novidades são nerfs, então já se prepara, segura aí na cadeira, que hoje a gente vai viajar. Se você gostou é muito importante, deixe ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no laboratório pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo esse outro dia. E a gente vai começar falando sobre os três únicos buffs que tem nessa atualização. O tempo de duração do soninho da Lilia vai aumentar 0.5 segundos no ultimate dela. A Queen vai ganhar 8% de velocidade de ataque no W dela, né, passivo, eu acho. E o ultimate da Queen, ou melhor, ativo, né, porque é uma ativa também. Bom, enfim, vai ser 28% em vez de 20% agora de velocidade de ataque, e o ultimate dela vai causar mais dano também. Pouquíssimo, mas vai causar mais dano. E o Brand, ele vai ter agora uma interação diferente com a passiva dele, que quando ela mata um alvo, você vai ganhar o mana refound da passiva. Que é uma passiva secreta, né, porque eu acho que a passiva do Brand de verdade seria aquela que, quando você bate em cima de um adversário que tá em foguinho, ele causa mais dano com alguma coisa, ou que ele aplica foguinho. Mas de qualquer maneira, o ultimate dele agora prioriza outros alvos ao invés de o Brand. Por quê? Quando você tá jogando de Brand, você ulta, aí pode quicar em você, aí vai, quica no adversário, quica em você, quica no mínimo, quica em você de volta, e você perdeu instâncias de dano. Então, vai focar nos adversários quando, tipo, você estiver próximo. Então, se você estiver dentro do mato, vai continuar quicando em você e no adversário, isso ainda vai funcionar, mas no meio de uma teamfight, vai focar em cima dos adversários. Perfeito, cara? Então, esses são esses os buffs. O buff do Brand é mais qualidade de vida, o buff da Queen é mínimo, mas vai fazer diferença. E a Lilia, acho que foi quem recebeu o melhor buff da atualização. Agora, sobre nerfs. Bom, vamos lá. O ultimate da Zeri, né, ele faz com que ela tenha ali uma cascata de eletricidade quando ela dá ataque básico, certo? Com o Hunan, cada ataque básico praticamente estaca já. Porque, tipo, o Hunan, cada mini ataque básico ali conta como se fosse um ataque básico, então soma passiva. Então, com a Zeri, você consegue explorar isso de uma forma insana, né? E a Riot estava até em dúvida se tirava, se deixava. No final das contas, eles escolheram remover a mecânica. Então, não tem mais interação do Hunan com a passiva da personagem no ultimate. Mais ou menos, olha o que aconteceu com a Caitlyn, né? Que ela tinha isso antigamente. Eu não sei se vocês lembram da época que o Hunan funcionava na Caitlyn. Que, conforme você comprasse o Hunan, você conseguiria dar mais headshots, porque contaria mais rápido os ataques básicos dela. A Senna, ela está vivendo uma situação de tira o casaco, põe o casaco, tira o casaco, põe o casaco. Por quê? A Riot deu um buff nela agora nessa última atualização, que deixou a personagem roubadíssima, né? Mas quem dera, né? Ganhar lentidão no Q da Senna, que já é a habilidade principal da campanha. Que dá dano, cura, faz um monte de coisa, né? E ainda por cima, agora causa lentidão em cima dos adversários. Então, a Riot, para nerfar a Senna, vai fazer o seguinte. Em vez de dropar o Minion, quando você mata o Minion, em vez de dropar a Alma em 10%, vai cair para 2%. E por que tira, põe o casaco? Porque eles já tinham feito isso no passado. Tipo, eles tinham o bagulho em 10%, diminuíram para 2%, depois subiram para 10%, depois diminuíram para 2%. E agora, novamente, né? A gente está voltando para 2%. Então, a Senna, se a cada 10 tropas, você droparia 1 tropa só com Alma, farmando, né? Tipo, no caso. Agora, a cada 100 tropas, você vai estar farmando 2, apenas. É, meu amigo. 2 farmadas, né? No caso, você vai pegar e dropar 2 Almas. Caraca, mano, está difícil aqui a garganta, viu? A Caitlyn, o dano que você ganha, né, por nível com a personagem, vai cair de 3.8 para 3.4. Ou seja, no nível 10, você vai ganhar 4 de dano a menos. E o dano do Q dela vai diminuir de 60% de escalonamento para 50% de escalonamento. Olha que delícia, hein? Um nerf pesadíssimo na Caitlyn. Um dos maiores também dessa atualização. O Amumu vai ter uma mudança no E dele de como funciona. Por quê? Eu não sei se vocês viram no PBE, mas no PBE, a nossa querida Zeri, ela estava dando tiro no Amumu e não estava causando dano. Porque dividia em 7 instâncias de dano e o Amumu, ele bloqueia por instância de dano. E aí, ele bloqueia um flat. Agora, vai ser uma porcentagem de redução de dano que vai estar influenciando aí o dano que você causa no Amumu, no geral. Então, tipo, a Riot considera isso um nerf, né? Mas, sei lá, depende do ponto de vista, né? Porque é mais uma mudança para atualizar. Porque, segundo a Riot, o E do Amumu, né? A redução de dano que você tinha nele não era baseada nas reduções de dano do LoL. Então, era tipo um flatzão aleatório. Agora, ele vai ser uma mecânica mais genérica, né? Que é comparada a de outros campeões. Bom, o Cork, é... Sim, o Cork está sendo nerfado, hein? O Corkão. O pacote do Corkão vai demorar 2 minutos a mais para spawnar, de 8 para 10. E o tempo de respawnar, né? De 4 para 5. Então, para aparecer a primeira vez, de 8 para 10 minutos. E, depois que você pegar a primeira vez, de 4 para 5 minutos agora, né? De 4 para 5 minutos, na verdade. Bom, eu acho que é triste o Cork, porque eu acho que o Cork é um dos piores campeões de League of Legends. Não entendo por que que a Riot tem que nerfar tanto o campeão, dar logo um rework nele ou remove do jogo. Mas, de qualquer maneira, vamos para o Action. O Action vai ter nerf. A passiva dele vai diminuir bastante a velocidade de movimento, né? De 35 para 20%. E a passiva dele vai... Os 3 ataques, no caso, vai cair aí o dano em 10. Então, em vez de 20, vai cair para 10. O que significa que vai ter uma redução de 50% de dano no começo de partida, hein? Twisted Fate, provavelmente o maior nerf da atualização. O Q do Twisted Fate vai dar menos dano. O... 20 de dano a menos, né? E o E do Twisted Fate vai dar menos velocidade de ataque. 50% menos velocidade de ataque no nível 1. O que significa que o Twisted Fate, que upa essa habilidade, assim, e deixa só um ponto, vai estar pegando metade da velocidade que ele pegaria normalmente. Esse é um nerf muito pesado. Bom, também, né? É um personagem que é pouco escolhido, né? Eu até acho aleatório. A Riotner faz esses personagens, assim, que ninguém joga muito com. Mas, de qualquer maneira, o LeBlanc, o W dela, o dano, vai ser reduzido de 235 para 215. Sim, o W, aquele teleporte da LeBlanc, vai causar muito menos dano. Vai ser desinteressante aqueles builds de W e R que a galera faz, né? A Glacial Jana tem um bug aí que tá fazendo ela ser muito relevante. Vai estar sendo nerfado porque eles vão resolver esse bug. Bom, vai ter a atualização da área, que eu já fiz vários vídeos falando sobre. Inclusive, tem mais um vídeo para falar sobre hoje mais tarde. E, basicamente, a passiva dela agora é cura baseado em tropas farmadas e não em instâncias de dano. Que é o nerf na passiva da personagem, né? Por quê? Veja bem. Se você consegue farmar 50 tropas... 50 tropas é um número baixo, tá? Em 10 minutos. Mas, muita gente farma 50 em 10 minutos. Não sei se você consegue farmar 50 em 10 minutos. Mas, de qualquer maneira... Ou se você farma 60 em 70. Mas, vamos dizer 50 a 70, vai. Que é o número mais médio aí para os jogadores. Significa que você vai ativar a passiva da área em 10 minutos de partida de 5 a 6 vezes. É. É, meu amigo. Imagina. A passiva da área que dá cura em 10 minutos e você conseguiu ativar ela 5 vezes. E aí, em 20 minutos, você conseguiu ativar ela talvez 10 vezes, né? Eu não sei. Eu acho que a passiva da área ficou muito fraca. Tanto que a Riot está bufando ela já, inclusive. E por isso que vai ter mais um vídeo aqui para falar sobre isso. Mas, de qualquer maneira, depois a gente discute melhor. Ah, e o ultimate dela agora, né? Quando você pega uma assistência, você já ganha uma nova stack. E aí, você pode usar ele mais de 3 vezes na teamfight. A Nami vai ter mudanças também. A passiva dela agora dá mais velocidade de ataque... De velocidade de movimento, mas decai mais rápido. E agora vai ter mudanças drásticas em alguns itens, né? O Kimio Tank Turbo vai funcionar melhor para a selva. O dano que você causa na selva vai ser maior do que o dano que você causava. Chegamente, 25% maior. Então, interessante. Acho que super encaixa o Kimio Tank Turbo na selva. O Ruptor Divino, a vida dele vai ser reduzida de 400 para 300. E o dano físico de 35 para 40. A mudança dessa atualização é praticamente isso. Todos os itens de vida vão dar menos vida. O Emo Drenário, de 450 de vida para 300. O dano subiu 10 pontos. A Trindade também... Aliás, a Trindade é o contrário. Vai subir de 200 para 300 a vida dela. Mas, olha que interessante. A Trindade tem um esquema de stack de dano conforme você está em combate, né? E esse esquema de stack de dano faz assim. Tipo, a cada hit que você dá no campeão, você ganha 6% de dano físico a mais para o seu personagem. E aí chega o limite de 30%. Muito dano, né? E então, essas stacks de 6% que você ganha vão ser reduzidas pela metade. Então, você vai ganhar só 3%. Então, se você precisava de 5 stacks para conseguir os 30%, agora você vai precisar de 10. É um nerf relativamente pesado para um item que, vamos ser sinceros, né? As mudanças da Trindade deixaram o item extremamente lackluster no geral, né? A Trindade antiga era 100 vezes melhor do que a Trindade atual. E não é à toa que a Trindade deixou de ser core aí para muito campeão. E eu acho que a Trindade, hoje em dia, está numa situação muito adversa em comparação com o que ela era antes. Então, tipo, muitos personagens hoje em dia não fazem mais. E a Riot pegar e nerfar o item porque ele está sendo escolhido na Zeri me deixa meio triste. Porque, como eu disse, muitos personagens já não escolhem mais a Trindade. E agora não vão ter mais motivo nenhum para escolher. Vai ter rework na Sterak. E esse rework eu achei uma porcaria. E olha só o que eles vão fazer. Não vai ter mais cura por tempo com a Sterak. O dano físico que você ganha com a Sterak vai descer de 50 para 0. Sim, 0. Ele vai ter uma nova passiva que vai converter 40% do seu base AD como bônus AD. Então, se você tem um campeão que tem 100 de dano base, aí você vai ter 40% disso sendo somado. Então, você vai ganhar 40 de dano a mais e vai ficar com 140. É só dano base. É aquele dano que é imutável. É aquele dano que upa com o campeão. Então, muitos campeões não pegam 90 de dano. 40% de 100, isso no late game, tá? Porque a gente está falando de personagens no nível 18. Essa é a parte importante. Então, no nível 18, não é todo campeão que tem mais de 100 de dano. E se você tem 100 de dano, você já vai ganhar 40, que é menos do que ele tinha antigamente. E na maior parte das vezes, a partida vai estar em 10 minutos ou até mesmo 20 minutos. 10 minutos é muito cedo para fazer esterac. Mas 20 minutos, vai. 20 minutos de partida, você vai estar no nível 13, você vai estar com 70, 80 de dano. E você vai fazer o esterac e não vai ganhar dano nenhum. Você vai ganhar, tipo, 30 de dano, 40 de dano. No máximo, no máximo, no máximo. Só para um personagem que seja tanque também, que muitas vezes não explora isso. Porque mesmo os tanques DPS também não conseguem pegar esse dano aí, não, tá? Geralmente é personagem tanque mesmo que ganha esse dano aí de 100, 120. Então, realmente, pô, estragaram completamente a parte de dano da esterac, né? Mas aí você pensa, a Rage deve ter feito algo interessante, né? Então, a duração do escudo vai cair de 4 segundos para 3,75 e vai decair ainda. E aí, agora que a gente chega na cereja do bolo, hein? O escudo da esterac, em vez de ser 100 mais 8% da sua vida máxima por cada campeão que bateu em você, vai ser 75% de vida bônus. Não vai ter um valor flat, não vai ter um valor de porcentagem da sua vida máxima, mas sim da sua vida bônus. Ou seja, a vida dos itens que você tem. Então, se você tem mil de vida de itens, sei lá, você tem dois itens grandes de vida, tipo o handwin e outro item grande de vida que eu não consigo pensar em um nome agora, mas você tem dois lá. Ou três, dependendo da situação, né? Porque tem uns que, por exemplo, te dão 300 de vida e ainda mais agora, né? Que eles estão reduzindo tudo, sei lá. Você tem a handwin, você tem o cotelo negro e você tem aqui o hemodrenário ou até mesmo... Qual é o hemodrenário? Esses três itens, vai te dar mil de vida. Então, você vai ganhar 750 de escudo. Só que não é todo mundo que vai fazer esses itens, não é todo mundo que vai ter vida, né? E eu acho que o ponto do esterac é justamente você escolher isso como uma forma de sobrevivência para uma partida que você precisa de sobrevivência, mas você não tem como comprar item de sobrevivência. Porque esse item está convertendo os itens de sobrevivência em um poder a mais. Então, para que diabos eu vou ter esse item? Para que diabos eu vou ter o item que me dá o escudo quando eu já tenho um monte de item de vida? Eu quero escudo quando eu não tenho vida, quando eu preciso de sobrevivência. E esse item, ele é redundante, é uma porcaria, além do que ele perde estatística, né? Tipo, o hemodrenário, a esterac perdeu a estatística de todos os pontos. Tipo, não tem cura, não tem dano, não tem mais escudo direito. Então, o que tem esse item? Não tem nada. Não faz sentido ter a esterac. Na minha opinião, não tem mais sentido comprar esse item. Então, abaixou o preço também, perdeu muito poder, estragaram completamente. Não sei quem foi que teve essa ideia de fazer um item tão redundante assim. Porque aquilo, o tanque vai explorar esse item muito bem, mas para que o tanque vai querer um item que dá dano físico? Se ele pode fazer um coração gelado, alguma coisa assim, não faz sentido. 75% da sua vida bônus também não é tanta coisa assim, não. Porque se você está jogando com um tanque, você geralmente pega 1.500 de vida a mais fora os itens, aliás, fora a sua vida base. Você vai ter 3.500 de vida, 2.000 de vida base e 1.500 de item. Você vai pegar 75% de escudo através desses 1.500 aí. Será que vale tanto a pena assim, pegar um K de escudo que ainda decai em 3 segundos, que tem tantas coisas frescas em cima? Na minha opinião, não. A dança da morte também vai estar sendo bem mudada. O custo dela de 3.100 vai subir para 3.300. A redução de dano de físico vai para físico e dano mágico e vai ser 35.15, 30.10. Então, vai ser reduzido em 5% a redução. E a cura, né, baseada na vida máxima, vai ser modificada para 175% a de bônus. E isso aqui é até interessante para o personagem atirador, né? Porque, bom, agora que a gente já falou sobre bônus a de, eu preciso explicar para vocês que é o dano que você tem dos itens, né? Então, se você está convertendo, tipo, mais que o dobro, aliás, mais que o dobro é mais que o dobro, né, 175%. Se você está convertendo mais que o dobro de roubo de vida aí, acho que vale a pena, cara. Porque em vez de ser 15% da sua vida máxima, ser 175%, pô, eu acho que é um valor aí interessante, né? Contando com o seu dano físico, no caso, né? Mas, de qualquer maneira, a condição aqui, infelizmente, né, foi modificada. Aqui, ó. Em vez de ser kill assist... Ah, não. Eu estou confundido com outra mudança que vai estar lá na frente, que é o mal mortos, que também vai ter uma mudança meio polêmica. Bom, a condição, em vez de ser assassinato... Assassinato? Não, né? Matar o adversário, né? Abates. Isso, abates. O assistências vai ser takedowns, né? Então, takedowns é... Toquei no adversário. Pê, botei a mão no ombro dele. Pronto, peguei a assistência. Eu ganhei aqui a redução, né? No caso. Bom, de qualquer maneira, a Black Cleaver, né? No caso da cura, tá, clã? No caso você pegue um takedown. A Black Cleaver, o cutelo negro, o dano vai subir de 40 pra 45, a vida vai cair de 450 pra 250. Lembrando, ó, que esterac agora converte vida, né? Então, todos os itens de vida foram nerfados, então foi nerfado esterac de certa forma, indiretamente. O item que acabou de chegar. Nem foi lançado a atualização. Aceleração de 25 sobe pra 30. A Hydra Raivosa de 65 pra 70. E o Mal Mortius, hein? E o Mal Mortius? De 50 pra 55, subiu 5 de dano, aceleração também, subiu 5, mas agora, olha só. O escudo, em vez de ser 200 mais 20% da sua vida máxima, vai ser 200 mais 225 do seu dano bônus. Então, mesmo esquema aqui da Dança da Morte. E aquilo, tipo, se eu tenho 100 de dano, tô jogando de Miss Fortune, comprei uns 3 itens ali, tô com 100 de dano a mais. Tenho 100, mais 100, tenho 200, vai. Vamos dar esse exemplo, final de partida. E aí, esse C vai ser convertido 225%, então eu vou receber aí duas vezes, quase duas vezes e meia de escudo a mais. Então eu vou receber uns 200 de escudo. 225 de escudo, na verdade, pra Miss Fortune, mais 200. Então, em vez de ser 20% da minha vida como atirador, não é nada. Atirador é fogo, né? Atirador, você tem 1.700, 1.600 de vida, geralmente, até o final da partida. E aí, quando você compra o Mal Mortius, você não ganha escudo. Você ganha 20% de 1.600, não faz diferença nenhuma. Isso antes até, né? Tipo, imagina que você... Acho que é razoável você ter 100 de dano, assim, uns 20, 25 minutos de partida. E, nesse momento, seu personagem no nível 10, no nível 13, ele provavelmente tá pegando os 1.500 de vida ali. 1.500, 1.400 de vida. Esses 1.400 de vida aí, tipo... Se você for pegar 20%, mano, é 300 de escudo, praticamente. Não faz diferença nenhuma. Agora, não. 225 de dano, mano, faz todo o poder. Porque você vai comprando esses esses de dano e vai somando. E faz todo sentido pra personagem que é mais frágil, que não tem vida, né? Porque o ponto desses escudos é justamente fortalecer esses personagens que morrem com hit. Então, vai melhorar bastante pro atirador. Aí você pensa, ah, tá, perfeito. Vou fazer aí aqui escrito, ah, isso aqui é 70% só no personagem Alcance. Então, a Riot faz a mudança que é perfeita pro atirador. Funciona, é praticamente pra ele. Mas vai escalar só 70%. Então, se eu peguei um escudo de 300, eu vou pegar só 75% do valor desse escudo. 70% do valor desse escudo porque a Riot simplesmente quer. Não faz sentido nenhum. Ainda mais que esse item provavelmente perdeu o poder pra campeões que são corpo a corpo. Que poderiam estar fazendo ele também. E que muita gente vai falar, então ele vai explorar melhor esses 225. Não, não vai. Porque a maior parte do personagem corpo a corpo, ele faz muito item de vida. Então, e fora que a vida do personagem corpo a corpo é muito maior do que a vida do personagem Alcance. Então, no geral, essa mudança foi péssima também, na minha opinião. Tipo, faz sentido. Essa é a típica de mudança que você olha e fala, faz sentido. Só que piora pro personagem que vai utilizar. Então, e o outro personagem que não vai conseguir utilizar. Bom, outra coisa interessante é que você vai ganhar 12% de vampirismo mágico. Mas vampirismo universal, na verdade, né? Quando você estiver em combate. Então, vai durar até o fim dos combates. Isso é ótimo na Kayle. Só que não funciona na Kayle porque a Kayle não faz dano físico. Então, ela não vai ter como explorar essa parte de dano bônus. Mas esses 12% seria ótimo na personagem, tá, Clã? Uma pena que não é a vida. Se fosse, tipo, exatamente do jeito que tá no League of Legends hoje. 20% da vida máxima e 12% de vampirismo. Então, faria muito sentido fazer na Kayle. E os itens, né, que estão na metade do caminho, né? O Hex Drinker, 20 pra 25. O Heartbound X, eu não sei qual é o nome dele em português. Mas esse item é o item que faz a Força da Trindade. Então, o preço dele vai descer de 1.000 e 100 pra 1.000. E eu acho que o preço dos outros itens não vai ser alterado, embora eles tenham abaixado. E a Espada do Redestruído, né, 3.200 pra 3.300 aumentaram o preço, mas aumentaram também a vida que você causa, né, por hit. Então, em vez de ser 10% ou 6% no personagem de alcance por hit contra um personagem baseado na vida máxima dele, vai ser 12% e 8%. Então, subiu 2% aí. E eu acho interessante isso, porque antigamente era 5%. E olha só como que tá escalando a coisa, né? Pra você ver como o dano físico no League of Legends se tornou irrelevante ao longo das atualizações. Porque antigamente era muito quebrado, era muito dano. Mas aí eles colocavam tanto item de tanque, tanto personagem de tanque, tanta vida, tanta armadura, que esse item se tornou irrelevante e eles tiveram que bufar. Mas é aquela, uma escalada eterna, um power creep, né? Que ele tá sempre subindo e chegou ao ponto de que a Espada do Redestruído tá causando mais do que o dobro de dano que ela causava originalmente no League of Legends. E se a gente voltar mais no tempo ainda, quando não existia a Espada do Redestruído, mas era a Blood Razor, que só que é muito velho pra lembrar, que é literalmente o mesmo item, só que antigamente era dano mágico. Então você batia no adversário e causava 4% da vida dele em dano mágico. Agora, você pega e olha aí, 12%, a Blood Razor era 4%. Então é 3 vezes o valor original do League of Legends, meu amigo, que coisa, hein? Bom, tá aí, clã. Essa foi a atualização de semana que vem, no caso, né? Eu ia falar de hoje, mas não, é de semana que vem que vai ter. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, muito obrigado por ser uma pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.